Não sei se pronuncia Cantasia ou Cantasia, mas o Cantasia Studio é a solução profissional completa para gravações e edições de vídeos. Com ele é possível fazer vídeos explicativos sem dificuldades, como tutoriais de programas e apresentações. Em 2016 saiu a versão Cantasia 9. Nessa vídeo aula vou mostrar 4 recursos interessantes para você começar a usar o Cantasia 9. Veja a seguir o que é possível fazer através do Cantasia 9. Com efeito zoom, você aproximar determinada área da tela. O segundo efeito é o efeito trajetória. O terceiro é comportamento das letras. O quarto são as transições. Vamos lá, vamos aprender como fazer esses efeitos no Cantasia Studio 9. Assim que você abre o Cantasia, você vem aqui em record, clica e aqui, REC vai aparecer assim para você e ele vai começar a gravar. Para realizar essa vídeo aula, eu capturei o site do Google, o buscador do Google. Você clicando aqui, mostra que passou 14 segundos, depois você clica de novo e clica em stop. E assim que você abre aqui, tá vendo? Já vai cair aqui ó. Aqui embaixo é a linha do tempo, essa ferramenta é a agulha. Você pode jogar pra cá, pra lá, pra onde você quiser. Primeiro efeito, o zoom. E vamos lá, vamos aqui em animations e aqui é a ferramenta zoom. Tá vendo aqui ó. Você coloca onde você quiser e abaixo vai mostrando, tá vendo ó. Vou jogar a agulha pra cá, testo. E assim que ficará o vídeo. Jogo mais pra cá ó. Já mudou lá embaixo, tá vendo? E testo. Segundo efeito, trajetória. E a segunda foi a trajetória. Vou clicar em annotations. Seleciono aqui ó. Clico em all. Pego a seta e jogo na linha do tempo e testo. Vou jogar a agulha aqui pra cá, já apareceu. Rodo aqui ó. E vou clicar em cima do texto. E vou clicar em cima do texto pra apagar e colocar. Tá vendo? Backspace ou Dell. E coloco aqui, help tutoriais. Isso aqui é um exemplo. Depois, eu clico em animations. E animations. Pego aqui ó, custom. Jogo pra baixo. E clico fora aqui ó. Depois clico em cima da seta. E direciono lá pra cima. E depois aqui ó, vou puxar a animação pra baixo aqui. Pra pro lado aliás. Testo. Primeiro o zoom. Depois a trajetória. Olha como é que ficou. Parece difícil de fazer, mas é super simples. E... Apareceu ali né? Mas não tem importância. O terceiro efeito foi comportamento das letras. Eu vou clicar aqui ó. Annotations. Eu escolhi esse aqui. E rastei para a linha do tempo. Não está aparecendo as letras aqui, porque o fundo é branco. Vou mudar aqui pra azul. E aqui ó. Deleto aqui ó. Backspace. Coloco help tutoriais. Depois enter. E aqui eu vou jogar pra cá ó. Puxo e jogo pra cá. Depois eu vou... Vou clicar aqui ó. Em behaviors. Behaviors significa... Comportamento, essa palavra. Escolho, tá vendo ó. No caso eu coloquei esse aqui ó. Jogo aqui ó. E depois... Testo. Play aqui ó. Também é um efeito super simples de fazer. Parece difícil. Interessante né? O quarto efeito foram as transições. Vou descer aqui ó. E vou usar essa ferramenta aqui ó. Vem aqui em transições. E vou usar essa ferramenta de cortar. Clico aqui. Ficou amarelo, tá vendo? Essa ferramenta aqui é cortar. Clico. Cortou lá embaixo, tá vendo? Jogo a transição. Vem aqui do lado. Vem com a agulha. Testo. Interessante né? Clico aqui de novo. Corto. Cubinho. Cubo. Coloco aqui ó. E arrasto pra lá. Vem com a agulha. Na terceira transição. Corto. Coloquei essa transição aqui. Volto com a agulha. E testo. E assim ficará meu vídeo. Um recurso simples de fazer. Eu tenho outro vídeo que eu fiz. Como fazer uma introdução no Camtasia. Esse vídeo vai estar aqui embaixo. Mais uma vez. Espero ter ajudado. Dê um joinha se gostou. E contribua. Se inscrevendo. Nesse canal. Até a próxima gente. Se você assistiu até aqui. Isso significa que o tutorial foi bem legal. Então. Deixa seu like aí. E se inscreva no canal. Se você assistiu até aqui. Isso significa que o tutorial foi bem legal. Então. Deixa seu like aí. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.